Então, como candidata este ano pelo PL aqui em Sorocaba, ao cargo de vereadora, a gente busca informações, busca leituras. Nessas leituras a gente tem concordâncias, discordâncias e pontos comuns. Eu peguei aqui um livro que me chegou, e chegou pelo PL até, de autor A Fórmula do Voto, de Osmar Bria, Mulher, Emoção e Voto. Então, eu estava verificando. Eu tenho estudos e pesquisas e projetos, e tem um ponto aqui que realmente nos une, mesmo que de forma diferente, entre o que o autor desse livro diz, e em relação ao que eu penso, o ponto comum é o ex-presidente dos Estados Unidos da América, o Barack Obama. Então, o projeto que eu tenho para Sorocaba, para a região metropolitana, mexe direto e indiretamente com o nome Barack Obama. Porque se trata da OGP, que é o projeto de governo aberto, que foi lançado por ele no ano 2011, nos Estados Unidos da América, ao qual diversos países do mundo, hoje, se não me engano, são 57 países do mundo, são filiados. Além da parceria, eles têm a filiação, que é um compromisso, que é um compromisso de maior responsabilidade em torno de direitos, obrigações e deveres. Então, eu estou tentando fazer com que esse projeto passe a ser não considerado um projeto de parceria aqui, na responsabilidade do governo federal, com as regiões metropolitanas, mas sim um projeto de parceria, para que traga subsídios, condições e tecnologia, conhecimentos, e, principalmente, o exercício de uma fiscalização mais rígida e que nos ajude a combater a corrupção. Não vou entrar em detalhes em relação a esse projeto, é um projeto muito grande, inclusive, eu estou participando com esse projeto de um certame no Estado de Goiás, são os embaixadores da cidadania, eu estou participando com esse trabalho, e espero bons resultados. Mas o que interessa? É uma coisa assim, meio contrastante, até engraçada. O autor Osmar Bria, ele faz uma menção aqui no seu livro sobre o sorriso de Barack Obama, também admiro o Barack Obama, eu acho uma pessoa respeitável, eu acompanhei toda a sua governadoria, capaz, inteligentíssimo, pacífico, ou seja, é um gestor político que realmente tem total aprovação, minha total aprovação e apoio. Então, ele estava contando que um pequeno lagarto viveu 65 milhões de anos e foi batizado com o nome de Obamadon, que é uma homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pois assim como o líder, o animal possuía uma dentição forte e saudável, segundo os cientistas. E essa dentição não era apenas um sinal de saúde bucal, o sorriso de Obama é um símbolo de sucesso. Inúmeras pesquisas nos Estados Unidos da América e Europa já comprovaram que líderes bem-humorados ocupam os cargos mais altos nas principais empresas. E para finalizar, ele alega que as pessoas são capazes de criar em torno de si mesmo um novo estado de ser, tornar-se uma pessoa feliz, mais conectada ao próximo, apta a mudar um lugar de trabalho, um evento social, outra pessoa e principalmente a si mesmo. Então, vocês viram aqui, o sorriso é um circuito aberto para várias vertentes. Quem não tem dente, quem não tem dentes, como é que é visto esse sorriso? Ele está falando do sorriso, mas ele iniciou o texto falando sobre a dentição, sobre uma dentição. Ele, inclusive, mencionou aqui um pequeno lagarto que viveu 65 milhões de anos foi batizado com o nome de Obamadon, certo? O animal possuía uma dentição forte e saudável. O animal, Obamadon, irracional, não é? Ele possuía uma dentição forte e saudável. Eu garanto que ele nunca foi ao dentista. Talvez por isso ele tenha uma dentição forte e saudável. Agora, vamos trazer o comentário feito por esse autor, que leva o livro Mulher, Emoção e Voto como um livro, assim, como sendo uma instrução às mulheres brasileiras que querem se dedicar à vida política.